De vez em quando Tu arranca do peito esse desejo louco Mas nenhuma outra boca me dá tanto prazer Fico com outras mulheres por questão de vício Mas não vale a pena esse sacrifício Vem me socorrer Pode bater em mim se você quiser Me machucar, você é minha mulher Mas em nossa cama bem me dá prazer Tenho sofrido tanto sem o seu amor Sem o seu abraço, sem o seu calor Mas o seu carinho é que me faz viver Pode bater em mim se você quiser Me machucar, você é minha mulher Mas em nossa cama bem me dá prazer Tenho sofrido tanto sem o seu amor Sem o seu abraço, sem o seu calor Mas o seu carinho é que me faz viver De vez em quando bate-me uma saudade Uma ansiedade, uma vontade louca de te ver Tento arranca do peito esse desejo louco Mas nenhuma outra boca me dá tanto prazer Fico com outras mulheres por questão de vício Mas não vale a pena esse sacrifício Vem me socorrer Vem me socorrer Pode bater em mim se você quiser Me machucar, você é minha mulher Mas em nossa cama bem me dá prazer Tenho sofrido tanto sem o seu amor Sem o seu abraço, sem o seu calor Sem o seu calor Sem o seu carinho é que me faz viver Pode bater em mim se você quiser Me machuca, você é minha mulher Mas em nossa cama bem me dá prazer Tenho sofrido tanto sem o seu amor Sem o seu abraço, sem o seu calor Mas o seu carinho é que me faz viver Mas o seu carinho é que me faz viver De vez em quando Se inscreva no canal